Ranielle Veloso, olha esse farolho, esse é um repentista, aí não falha. Olá, olha ela aí, olha, de volta a Brasília, a BSB chama. Ranielle Veloso, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu Campos, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Tava com saudade de falar isso. Tá tudo bem, que eu tô em casa, né? Segunda casa. Muito bem, vamos falar o seguinte, a manchete da Ranielle, farolho. Essa manchete dela é misteriosa. É, é a manchete do senador, do ministro. Ranielle conversa com o ministro e extrai isso aí, farolho. Ciro responde sobre o nome do progressistas para o governo. E tem print, farolho. Imprevisível. Tem print do imprevisível. Você quer ler, farolho? Queremos narração. Leia, farol, quer narração, ela quer narração. Eu exijo, eu exijo isso. Vai, narração, com narração, farolho. Ranielle Veloso conversa com o ministro Ciro hoje. Calma, ela conversa com quem, farolho? Com o ministro Ciro. Direito. Ministro Ciro Nogueira. Não, direito. É o Ciro Ciro. É o Ciro Ciro. Ah, ela conversou com o Ciro Ciro. Ministro Ciro Ciro Nogueira. É, vai lá. Ela diz, ministro, bom dia, boa semana. Quando vocês recebem a última pesquisa, antes do anúncio da chapa da oposição? Ha! E aí, ele diz, quinta. Aí, ela pergunta, qual, mas qual a tendência? Sílvio e Irassema. Ha! E aí, ele diz, imprevisível ainda. Aí, ela diz, pode entrar outro nome? E ele manda um leão, uma figurinha de um leão, com a mão no rosto. Um leão, não é mais do que envergonhado. Se escondendo. É um leão, P-U-T-O, com a pergunta. Não, é um leão que diz assim, não, pelo amor de Deus. De novo? Esse assunto, de novo? Aí, ela diz assim, então não. Foi o que interpretei. É verdade, verdade. Interpretar a figurinha não é fácil, é muito dúbio. O farol, você não acha que esse leão está P-U-T-O? Tá. O leão está tipo assim, ô mulher. Tá, ô minha gente, não. O leão diz assim. Eu não sou candidato, não. O leão diz assim. Isso, o Ananias vai traduzir o leão, diz. Vai. Olha, eu não vou ser candidato, não. Esqueça, eu não sou candidato mais nada agora, esqueça. O leão diz assim, Rani, Rani. É, mas já já a Rani volta, porque caiu a ligação dela. Então, eu vou fazer... Então, é que o esclarecimento ao senhor, se eu falo. Opa, pois não. Esclarecimento ao senhor. O ministro do Ciro mandou o que aí? Seu farolito. O senhor não entende de maquinária pesada. O senhor não entende. Isso é verdade. O Salles, o baiano, que está morando aonde ele? Em Salvador, né? Baiano. Não, você não lembra que a gente mostrou ele aqui, gente que vê a gente. Sim, 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 é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ele está morando em... No Piauí. Salles mora no Piauí, nosso amigo baiano, todo mundo sabe disso. Balsas! Balsas! Ah, é, Balsas no Maranhão, ele tem o hospital do doutor Tiago Castro. Acompanhando a gente pelo canal 21, lá em Balsas. Um abraço a todos os maranhenses, inclusive o baiano, que é maranhense de coração. O Salles. Não erra mais não, viu? Não erra mais não, Farol, Cidade do Salles. É Balsas, todo mundo sabe que é Balsas. Amadeu, avise para este Farol que esse equipamento não é trator. Ali não era um trator, era uma fresadora. Olha aí. Que remove o asfalto danificado para que ele receba uma nova capa asfalto. Isso, então deixa eu me corrigir, trocando o pneu da fresadora. É pneu não, é um ganjo. É um ganjo, não tem pneu aí não. Eu estou com o Ari, faz todo sentido, Ari. Inclusive precisa do machado, sim. E da pá. E tem também uma pá, precisa de pau. Claro. É um martelo, uma chave de fenda, né? Ari é tão chato quando as pessoas não entendem o que a gente está falando. Só eu e o Salles sabemos. É verdade. Voltou a Rani, voltou? Ah, pois não. A Rani voltou, seu Farol. A manchete dela. Sim, dona Rani. Explica aí essa conversa aí com o ministro. Ele disse isso, mas eu vou perguntar para você logo, Raniele. Você tem dúvida que é o seu? Não. Eu não tenho dúvida não, viu? Porque eu chequei com outras fontes também do Partido Progressistas e apesar dessas pesquisas que eles estão esperando para a próxima quinta-feira, né? Que são as pesquisas quantitativas, qualitativas que eles dizem que são ali os fatores que vão denominar o cabeça de chapa majoritária da oposição. Então, o que realmente circula nos bastidores é que não está nada imprevisível, que eles já têm essa definição e que seria de fato Silvio Mendes. Será anunciado no sábado o nome de Silvio Mendes. Agora a Sávia que me botou aqui uma... Vou ter que fazer a pergunta para vocês. Não está no Enem do jogo porque chegou agora, não dá tempo de preparar a cartela. Está para o Voral, né? Farol, essa Sávia, menina má, ela pôs uma pulga atrás da minha orelha. Opa! Porque falando sobre a definição de Silvio, aí a Sávia saiu-se com esta frase. E a Irassema vai disputar mesmo o quê? Aí eu disse, não é vice? Eu pensei isso, eu nem cheguei a falar e o amador já... Aí eu fiquei pensando, a Sávia, você está duvidando que ela seja vice? Eu não estava, mas agora... O que eu soube é que ela foi comunicada e teria aceitado. Então, o Ari disse que ela aceita... Não, deixe todos, Juliana. Você, Ananias? Trabalhou muito para ser a candidata governadora, mas aceitou ser vice. Aceita. A Poliana? Aceita porque esse time só faz sentido completo. Como eu disse na semana passada, Silvio é só dar metade do Piauí para cima. Para baixo é ir acima. Então, só funciona junto. Então, Sávia... A chapa que vai ser lançada agora é essa. Agora. Ela aceita. Olha. Sim. Você percebeu o agora dela? Que é uma homenagem ao programa. É sempre bom a gente estar falando. Você acha que pode mudar até o dia? É porque ela disse que tem muita coisa até a convenção. É isso? É o que ela quer dizer. Sempre tem. É 100 anos daqui para a convenção, 100 anos. Então. Mas é isso. Vamos seguir com a Raniele. E aí... A Irassema já topou também, né, Raniele? Você é a vice, né? Pois é. Eu perdi a informação da Sávia. Qual é a... Não há dúvida. Se a Irassema vai ou não topar ser a vice. Pelo que eu já entendi, né? Até pelas fontes que eu venho conversando, sim. Porque Júlio Arco Verde já está ali com as bases que eram da deputada. Foi isso que eu entendi também nessas conversas. Bem. Agora nós vamos para outra manchete da Raniele, que não entrou na abertura, mas que é uma manchete também propriamente enigmática, eu diria, Farol. Talvez o Farol me ajude. Olha a manchete 2 de Raniele. Farol, presta só atenção aí um pouquinho. Você e a nossa audiência, além dos jogadores, com esta... Já temos, Juliana? Estamos puxando, viu, Farol? Para que você possa... Essa o Farol vai gostar, viu? Ah, é um tipo de manchete que ele gosta, é? Olha aí, Farol. Ele ama, dá muito valor. Vai, Farol. O vídeo da Farofa rendeu? Para que vídeo de Farofa é essa? E rendeu o quê, minha gente? Rendeu muitos comentários negativos, viu, na internet, Amadeu? Vamos ver o vídeo, então, primeiro. Roda o vídeo, inclusive, a Raniele mandou uma trilha sonora para o vídeo, Farol. É o vídeo com trilha sonora. Vai, volta a música. Chegou, Paulo? Estava no chão ali. Ari? Ari? Oi? O que é que nós estamos vendo? A gente está vendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, comendo frango com farofa em uma barraca de rua. Sim. Lá em Brasília, né? Sim. O vídeo lá, ele na Farofa, comendo frango. Olha aí a trilha sonora. Vai, aumenta aí. Comprei um quilo de farinha, para fazer farofa, para fazer farofa, para fazer farofa. Parofa, comprei um quilo de farinha pra fazer parofa, pra fazer parofa, pra fazer parofa. Comprei um pé de porco, parofa, e orelha de porco, parofa, pus tudo isso no forno, parofa, e remexi direito, parofa, com a fome de... Bem, aí está o vídeo, atriz da Anitta. Eu tenho uma pergunta pro Ari, eu tenho uma pergunta pro Ari. Mas a minha pergunta pra você é anterior à dele. Por que que você botou essa... Tudo bem. Por que você botou essa pergunta aí, rendeu? Ora, porque rendeu, viu? Rendeu, sobrou até pro ministro das comunicações. Ah, o Fábio Faria postou. Na verdade, o Bolsonaro... É, o Fábio Faria repostou instantaneamente, viu, Amadeu? No Twitter. E aí teve repercussão dos internautas, muitos internautas dizendo que Bolsonaro... Quis se mostrar ali humilde, mas que na verdade estava mostrando era imundice, que pode se refletir até também em relação às ações do governo federal. E aí, como repercutiu negativamente, o ministro das comunicações apagou imediatamente. E ele acabou de responder, viu, Amadeu? Ele disse que não foi ele que repostou, que estava até em Natal, que é a cidade dele, no Rio Grande do Norte, e que apagou porque não teve autorização dele prévia, porque não se trata nem de obras, nem de entregas do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele não tinha conhecimento e por isso apagou. Aí eu pergunto para o Ari, e sendo uma observação importante, que esse vídeo foi divulgado logo após ter divulgado também aquela informação de que Bolsonaro gastou mais de 30, cerca de 30 milhões de reais no cartão corporativo até dezembro do ano passado, que é muito mais do que Dilma Rousseff e Michel Temer, os ex-presidentes, gastaram nos quatro anos de mandato. Agora, Ari, eu queria saber, você, como futuro chefe de gabinete do Amadeu Campos, iria permitir que fosse publicado um vídeo desse para mostrar que o Amadeu é um homem do povo? Jamais. Primeiro, o Amadeu é mais dado a caviar, escargou, esses pratos mais sofisticados. Então, não o vejo comendo farofa. E segundo, Rani, você que está aí em Brasília, posta, gente, custava o exército emprestar um quilo de picanha? É o seguinte, vamos lá. Às vezes teve um terremoto na hora que ele estava comendo. É geralmente o que se chama. E é isso. Deixa eu primeiro, eu tenho que responder ao farofa. Olha, farofa, existem muitas comidas gostosas na vida, mas igual capote frito com farofa, olha, eu comi pouca coisa, na mesma qualidade, no mesmo sabor, de um capote frito, inclusive feito lá no Nunes, em Campo Maior. Ave Maria, um espetáculo. Número um. Frango assado no fogo amigo. Número dois. Agora, número dois. Eu estou achando estranho o seguinte, esse não é o primeiro vídeo que o presidente posta em seus assessores, tem ele comendo pastel no mercado, cachorro quente na feira, garapa de cana-de-açúcar, tem aquele café com leite, como é que chama mesmo? Café pingado. Café pingado. Leite condensado também, já mostrou. Leite condensado com pão. Poxa, várias vezes já saíram imagens semelhantes a essa. Aquele restaurante de frutos do mar, que ele estava comendo lá polvo, lula. Isso, e por que que esse é que deu a celula não, só polvo. Ele estava comendo igual pinta, Amadeu, pinta que faz esse negócio aí bagunçado, né? Não entendo por que... Tem muita sujeira, Amadeu, ele sujou, foi tudo, sujou a roupa, sujou o chão. Ah, por que... eu não sei. Fala, você quer falar, Lorde? Não, eu ia lembrar que ele comeu pizza também na calçada. Sim. Ah, foi. Em Nova York, em Nova York comeu pizza em pé. Mas lá ele não deixou cair no chão desse jeito aí, não. Na quinta avenida não estava, não. Que não era pizza de farofa. Sim, e ninguém levou em conta o que eu falei sobre o terremoto, a possibilidade de um terremoto. Olha aí, temos muitos tremores de terra recentes no Brasil. Especialmente muito bem, sabe? Realmente já passei por vários. O que eu acho mesmo é um ventilador. E sabe outra coisa que pode ter sido aí? Ventilador, Amadeu. Olha para os cabelos ali da Raniel nesse momento, ó. Muito vento aqui. Muito vento. De fato. Muito vento. Minha sombra já até caiu ao vivo. Inclusive as pessoas estão percebendo que ele está embaixo de uma barraca, né? Protegido do vento. Vamos agora para a Raniel trazendo quem são os homens fortes de Rafael. O farol começou, pois a Raniel agora está na metade do serviço e o farol toma. Fala, Rani. Exatamente. Até provoquei o ar em mais cena. Olha, descobri quem são os homens fortes de Rafael Fonteles e essa denominação não fui eu que dei não, viu, Amadeu? Fica aí sugestivo para vocês. São três, tá? Que estão ali os coordenadores de pré-campanha de Rafael Fonteles, que é o pré-candidato ao governo do Estado pelo PT. O primeiro, a Ria já falou, Chico Lucas, que vai ficar com a parte jurídica da campanha. Na parte de governo, né? Que pode ser já, quem sabe, o futuro secretário de governo, se Rafael Fonteles for eleito, é Marcelo Noleto. Tem aí a foto dele. Ele é servidor público concursado do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região, que já recebeu até aí premiações no TRT da presidente Liana Schaib. E ele vai ficar com essa parte de governo. Uma curiosidade é que tanto Chico Lucas quanto Marcelo Noleto, eles são amigos de infância do Colégio Dom Bosco e de Rafael Fonteles. Então, são bem próximos ali a Rafael. E o da comunicação é Mussolini Guedes, que não é aí dessa linha de amigos de infância de Rafael Fonteles, mas fez a comunicação do comitê dos secretários de fazenda, o Concefais, aqui em Brasília por quase três anos e, portanto, adquiriu a confiança de Rafael Fonteles, Mussolini Guedes. Então, esses três nomes, esses três homens fortes de Rafael, do homem da camisa branca. E eles já até se reuniram, mas não tem foto ainda desse registro. E uma curiosidade que eu apurei também é que toda essa parte de comunicação de Rafael Fonteles, que inclusive ele tem postado muitos rios, né, TikTok, de uma forma bem humilde no meio do povo, usando também músicas regionais, o piseiro, todo esse material que vai para as redes sociais, esses três homens e o próprio Rafael Fonteles também aprovam. Então, a palavra final é sempre do pré-candidato. Então, olha aí, o Fábio Faria tem que prestar atenção nisso, né? Dar a palavra final antes de liberar os vídeos, não é isso, Farol? Amadeu, foi o estagiário. É. É fogamigo mesmo, viu? Agora aí. Amadeu. Fala, Ananil. Posso acrescentar informações? Informações. Informações.